E aí pessoal, tô chegando aqui no Petropen, na Rodovia Rádio DT Curto, Pariqueira Sul, São Paulo, R116, vou trocar esse tag aí que libera as passagens de pedágio, segundo nosso amigo lá, o Mauro Rodrigo lá, disse que tem que trocar, porque agora é um estadual, um federal, então tem que ir ali pra fazer essa troca, viu? Vou encostar aqui, e vou trocar o tag lá, porque aqui é complicado, porque eu não tenho lugar pra parar, vou ter que achar um jair, e vir ali pegar e tirar o tag, e colocar o tag, agora é dois, um estadual e um federal, Chegando aqui no Petropen, vou achar um gai pra acionar Vou colocar lá por trás, eu acho Bom, esse lascamento, Jesus sabe, meu pai Olha na ponta, os caras trancam tudo com esse esforço, não dá mais pra você parar, viu? Ou não tem, mete o cone em tudo ali, e você não consegue achar mais um lugar pra parar Vou parar aqui, tá atrapalhando ninguém Olha esse rastamento, deixa as paciência Deixa eu ver, deixa eu ver Então vamos lá Vamos arrancar esse Isso aí E vamos lá